Em 300 metros, mantenha-se à direita para a estrada Padre Roser. Cuidado, buraco na via é à frente. O cara desse aqui aí, picanto, ele veio para a tua frente sem as luzes. Mantenha-se à direita para a estrada Padre Roser. Os caras aqui não... Ele até liga, mas só para vir à esquina ele. Em 1,3 quilômetros, mantenha-se à direita para a avenida Brás de Pina. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Tem que ficar esperto, senão dá ruim. Uhum. Não sei nem dirigir com correria. Esse cara que sai desesperado correndo aqui da rua. Tranquilo que dá descendo. Os caras aqui dirigem igual a rua. E aí Em 300 metros. Mantenha-se à direita para a Avenida Brás de Pina. Tem que ficar. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Mantenha-se à direita para a Avenida Brás de Pina. Eu desceria para o Zé Magalhães.